Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quero desejar pra vocês um ótimo finalzinho de domingo e que vocês tenham uma semana abençoadíssima, tá bom? Com muita paz, muita luz, muita prosperidade e que nunca falte o pão na tua mesa, tá bom? Que Deus abençoe muito, é o que eu desejo. Sei que as coisas estão difíceis, mas vai melhorar, né? Vai melhorar se Deus quiser. Então vamos aqui as nossas desenhas, gente. É cada babado que eu fico passada, né? Fico passada e fico engomada. Vamos falar aqui da rica do rio das ostras? Vamos falar? Gente, a mulher quer ser o último pacote do biscoito. Dá a entender que tá separada e depois vem colocar a papa na língua da gente. Ah, vai te catar, criatura? Quem é você na fila do pão, hein? Ou melhor, na fila do INSS? Pois é, gente. Vocês sabem que o marido dela... Entendedores entenderão que o marido dela, gente, tem uma filha. Isso, uma menina pequena. Não vou falar o nome dela de criança porque eu não gosto de meter criança nessas coisas, né? Eu só tô falando o fato das coisas que está acontecendo. Gente, o que leva uma mulher a impedir o marido de ver uma criança? Se é adulta, se é adulta, se te xinga, tudo bem, você tem razão de não gostar. Mas se é uma criança que não faz mal a ninguém, qual o problema dele acompanhar o crescimento da menina? Nenhuma. E até onde eu estou sabendo, a rica do rio das ostras, né? Pois é, gente. Não quer de jeito nenhum. Engraçado, né? Engraçado. Ela sabe do que eu tô falando. Ela sabe do que eu tô falando. Não sei, gente. Infelizmente, não sei como aquele homem aguenta. Aquela mulher chata, prepotente. Quer ser muito empoderada, mas na verdade não é. Ela é empoeirada. Empoderada ela não é. Por que tu não fala o nome dela, gente? Eu acho que ela não merece resenha no nosso canal, né? Quem sabe eu até fale. Mas ela se acha demais, sabe? Ela se acha o último biscoito do pacote. Pra vocês verem, né? Ela impede o marido de ver a mãe. De acompanhar o crescimento da filha, que é uma menina pequena ainda. Pequena, entre aspas, né? Como eu falei, se fosse uma adulta que te xingasse, tudo bem que xingasse ela, que não gostasse dela, tudo bem. Eu daria ter razão a ela. Mas uma criança, gente, pelo amor de Deus, criança e criança, vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia. E também pede do cara ver a mãe dele, né, gente? Sem falar que a família inteira, inteira do marido, a maioria da família dele, é de mal com ela. E tudo ela fala em processo. Tudo ela fala em processo. Eu quero que ela me processe, gente. Quero. Ixi! Esse pessoal fala em processo pra mim, gente, mas até hoje ainda não chegou nenhum. Né, ainda não chegou nenhum, mas o meu tá chegando pra uma pessoa vacular, né? Espero que ela tenha coragem de botar a cara e falar que tá sendo processada por gordinha linda, né? Espero que ela tenha coragem nessa carapuça horrorosa dela. E ela, gente, agora tô falando da rica do rio das ostas, tá bom? E ela, gente, ela só quer receber elogios. Ela não quer receber crítica. Ela quer que as pessoas digam, ah, você é maravilhosa, você é linda, você é o máximo. Você é 10, 10 tirando 1, né? Você é 10 tirando 1. Porque de 10 você não tem nada. Aí eu me pergunto agora, o que faz a pessoa impedir de um filho ver uma mãe? Gente, isso aí já é demais, né? Já é demais. Sei que ninguém é perfeito, mas a gente tem que aprender a lidar com as situações da vida, né? Ninguém é senhora da razão, ninguém é dona da razão, nem muito menos dona da verdade. Mas, infelizmente, tem pessoas como essa daí, né? A rica do rio das ostras, né? Que tá aí, né? Processando todo mundo, o que vai fazer, o que vai acontecer. Eu tava vendo as fotos dela, gente. A diferença dela de ontem pra hoje. Mas melhorou ou não? Melhorou não, gente. Melhorou as roupas, né? Essas coisas assim. Mas o cabelo piorou, né? E olha o que diz que usa progressiva tão famosa, né? Mas acho que ela não tá com esse cacife todo pra fazer propaganda de progressiva, não. Será que tá, gente? Será que tá? Eu acho que não. Lá vem os adoradores daqui a pouco dizer Ai, você é invejosa, gente. Inveja, pelo amor de Deus. Inveja é uma coisa que eu não tenho, que eu nunca tive e que eu nunca vou ter, tá? Que fique muito bem claro isso. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu acho que esses adoradores são invejosos, sabe, gente? Ficam dizendo que eu e as meninas aqui do nosso canal são invejosas. Só que não somos. A gente aqui fala a verdade. Se gostou, gostou. Se não gostou, meu amor, dá licença que eu quero passar. E rica do Rio das Oito, deixa eu te falar uma coisa. Abaixa tua bola, querida. Abaixa sua bola, tá? Que você não tá com esse moral todo não, tá bom? Você não está com esse moral todo. E lembrando, gente, lembrando que os nossos vídeos de ontem ficou restrito. Por isso que eu retirei, entendeu? Tentei passar via bluetooth lá pro meu outro canal, mas não consegui, infelizmente. Mas eu vou dar um jeito de estar postando os que ficam restritos no canal So Verdade ou no canal Sem Papas na Língua Comicamente, tá bom? Mas vai dar certo, gente. Que o babado de ontem, gente, foi, ó, babado mesmo. E é isso, gente. Terminando aqui esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Beijinho, fique com Deus, até o próximo vídeo. Papai do céu, abençoe a vida de cada um de nós grandemente. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade e Deus no coração sempre. E é aquela história, quem me protege não dorme, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.